Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado! Neste vídeo, vamos falar sobre a possibilidade de o Brasil, em parceria com a Embraer e a Saab, desenvolver um caça de sexta geração. A possibilidade de o Brasil desenvolver um caça de sexta geração, em parceria com a Força Aérea Brasileira, FAB, a Embraer e a Saab, está sendo discutida e planejada. A FAB tem como objetivo utilizar a tecnologia aprendida na produção do caça Gripen para desenvolver uma aeronave nacional ainda mais moderna. O projeto visa criar um avião supersônico de sexta geração, e a transferência de tecnologia do Gripen será fundamental para capacitar os profissionais brasileiros a dar um salto tecnológico no segmento de caças supersônicos multimissão. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando. Se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. São José dos Campos Alguns movimentos nesse sentido têm sido feitos não apenas pelo Brasil, mas também pela Suécia. Recentemente, a Suécia decidiu se retirar do programa Future Combat Air System, F-CAS, liderado pelo Reino Unido, que também envolvia a Itália em um projeto que visa desenvolver exatamente um caça de sexta geração. A Suécia decidiu seguir um caminho independente no desenvolvimento de um caça de sexta geração. Isso pode ser um indicativo da parceria da Força Aérea Brasileira, da Embraer e da Saab, no desenvolvimento desse caça. Três opções estão sendo consideradas pela Suécia. Construir um sistema próprio Desenvolver um sistema em parceria com outro país Aqui pode entrar o Brasil Ou adquirir um sistema O CEO da Saab, Mikael Johansson, pediu mais investimentos por parte do governo sueco em estudos de caças de próxima geração para que a Saab possa testar e simular tecnologias avançadas necessárias para um sucessor do Gripen-EF. Portanto, a Suécia está comprometida com um planejamento de longo prazo e deseja manter um certo nível de controle sobre o cronograma e o desenvolvimento de sua futura aeronave de combate. O desenvolvimento de um caça de sexta geração no Brasil é um projeto ambicioso e desafiador. Mas com o compromisso contínuo da FAB, da Embraer, da Saab e do governo brasileiro, o país tem o potencial de se tornar um importante player no cenário global de aviação militar de última geração. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir algo que mencionamos no vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho